A Jéssica fez uma pergunta bem interessante e bem profunda. Adriano, quais são as três perguntas mais realizadas no mundo inteiro? Ótima pergunta. Muito boa. Essas três perguntas nos fazem refletir muito. Eu tenho certeza que se eu perguntasse pra você agora quais seriam as três perguntas mais importantes da sua vida, duas delas seriam parte dessas três aqui. Pode ter certeza. Você vai, inclusive, perceber isso. Mas vamos lá. Vamos responder aqui a Jéssica que perguntou. A terceira pergunta mais feita no mundo inteiro, isso, claro, de acordo com a gigante Google, a terceira pergunta mais realizada é Como eu posso ser feliz? Terceira pergunta, né? Como eu posso ser feliz? Hoje em dia, quem não quer ser feliz? Quem não busca por felicidade? Todos querem essa resposta. Como eu posso ser feliz? Segunda pergunta mais pesquisada do mundo. O que acontece depois da morte? Repetindo, a segunda pergunta mais realizada no mundo é O que acontece depois da morte? O mundo inteiro quer saber isso. E a primeira pergunta mais feita nos buscadores, nos sites de pesquisa, é Qual é o significado da vida? Repetindo, a primeira pergunta mais feita do mundo é Qual é o significado da vida? Então eu vou repetir as três perguntas. Como eu posso ser feliz? O que acontece depois da morte? E qual é o significado da vida? Você tem curiosidade de saber as respostas para essas três perguntas também? Se eu disser para você que a Bíblia responde as três Ou aqui, falando de religião nenhuma Falando da Bíblia Ela responde as três perguntas de modo satisfatório Se você quiser saber a resposta para cada uma dessas perguntas Coloca aqui nos comentários embaixo Eu quero Eu faço um vídeo para cada uma pergunta com base na Bíblia Coloca aí embaixo nos comentários que eu vou saber se você quer ou não Se tiver bastante gente comentando Eu faço um vídeo com cada uma dessas três maiores perguntas da humanidade Muitos comentários